Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo que era bastante famoso nas antigas, um ano atrás, dois anos atrás, que é aqueles sem camadas, tá ligado? É um negócio muito antigo. Quem tava no YouTube nessa época sabe que era tipo um viral, tá ligado? Todo mundo fazia, todo mundo fazia não sei o que, não sei o que. E eu fiz um vídeo bastante viral, muito viral, 5 milhões de visualização que é esse daqui, ó. Que é coloquei 100 camadas, 100 camisinhas, preservativos no escape da XJ6. E cara, foi muito legal aquele vídeo. A gente acelerava aí pra ver se os preservativos iam aguentar. É, olha a cena aí. Então hoje eu resolvi fazer 100 camadas no escape da XJ6, mano. Original! Original! Vocês podem ver que a XJ6 não aguentou. E hoje eu vou fazer essa moda de novo. Será que é isso aqui? Puxa! Onde a gente vai, hein? Onde a gente vai. Tá fô, mano. Que esse tanto de coisa, velho? Hã? Olha o Léo, até o Léo tá... Ô, ô, bota aí de volta na caixa. Mas tá podendo, hein, meu amigo? Não é pra isso. Não é pra besteirinha. Ó, a minha linha, isso aqui é não lubrificado, mano. Exatamente, é não lubrificado. Bom, já começou a surgir várias piadinhas aqui entre eles, sei lá, tô tentando risada. Que que foi, mano? Que que foi? Não, mano, não pode falar que o Mocinho falou. É pra fazer balão? Não, não vai estourar. Coloca na cabeça, coloca na cabeça assim, ó. Enfim, para de brincar com as camisinhas. Fecha aí, fecha aí, pelo amor deus, fecha. A gente vai fazer isso aqui, gente, ó, que os meninos não sabem. Eu falei bem baixinho ali, eu vou colocar 100 camisinhas aqui, ó. No caso, tem uma caixa, comprei uma caixa com 144 unidades. A gente vai colocar 100 camisinhas no escape do Camaro. Detalhe, em cada um. Isso aí vai dar certo? Ah, vai, né? Nossa, o escape vai ser um acelerado, acho que vai estourar. Eu acho que não estoura, mano, é muito forte. Eu acho que estoura, mano. É, mas tem uma má notícia, né? Começou a chover forte. Chou, ó, forte. E agora? Agora ferrou tudo. Como é que a gente vai usar essas camisinhas? Vamos lá. Não, como assim? O Camaro vai usar. É, vai usar o Camaro, é. A gente vai dar um jeito. Vamos arrumar um lugar coberto, né, pra fazer. Vamos lá. Vamos? Vamos. Você acha que vai aguentar o Camaro? Vai aguentar a camisinha? Eu acho que não, mano. Você acha que vai estourar? Eu acho que vai estourar. Mano, eu acho que vai aguentar. Você acha que vai fazer um balão? Vai, vai fazer um balãozão bem grande. Por que isso? É forte, né? É forte, né? Bora? Bora, vamos. Mano, eu não sei não se a camisinha vai aguentar, porque olha a força desse escape. Eu vou ligar, olha o barulho que faz. Você é louco, mano. É, mas só sai pra aprontar, né, mano? Só pra fazer bagunça. Sabe o que a gente podia fazer? Hã? Tenho outback pra tomar milkshake. Vamos. Eu acho que a gente podia colocar 100 camisinhas no escape do Camaro e ver se estoura. Vamos fazer isso também. Eu tô com medo, sabe por quê? Levar um enquadro da polícia e eles veem um monte de camisinha. Que quarta não, cara? Vocês vão achar que nós é o quê? Ué, mano. Ué, vai saber. Não, mas ainda bem que a carta está escrito uso clínico, tá? Ainda bem que já não vai pensar coisa besteira. É, pode ser. Ah, de novo acerola, mano. Pitanga. Ô, você arruma essas pitanga aí, mano? Tá lindo. Ah, bom, seguinte. Já preparamos o Camaro aqui e, cara, quero fazer uma pequena observação. Tá sujo, hein? Galera, não sei se dá pra ver daqui. Aqui tá limpo o Camaro, se você olhar. Mas você chega perto e olha esse aqui. Sabe o que é isso? Olha esse aqui. Ah! Sabe o que é isso? Falta de vergonha na cara. Por quê? Um carro desse o cara não lava, mano. Ah, beleza. Pera aí, pera aí. Eu acho que é falta de tempo, se é meu caso. Não, eu acho assim. Que quando eu levei praticamente a maioria de vocês na chácara pra curtir e peguei essa de terra, ninguém ligava, né? Chegamos ontem. E não deu tempo de lavar hoje. Então deixa comigo, então, que amanhã eu lavo. Ah, risado. Enfim, o Camaro tá tudo sujo. Mas, mano, olha aqui. Olha esse tamanho de escapamento aqui, meu amigo. Pior que não tá quente, não. Tá mais ou menos quente. Olha isso aqui, mano. Cabe praticamente a minha mão nele. Ele é muito grande. Ele é meio azulado, bonitão, tá ligado? Tá sujo, né? Mas, ó, ele é azulado, muito bonito. O outro é a mesma coisa. Então o Camaro, ele tem dois escapamentos. É isso aí. Então a gente vai fazer o teste. Cadê o brabo? Tá aqui. Espalha tudo aí no chão aí, ó. Perto do carro. Cada caixinha bota em um escape aí. É azulado no mar. Nossa. Separa aqui, ó, galera. Olha o tanto. Olha o tanto, galera. Ó. Olha isso aqui. De dentro. Vai fazer dois aqui e dois ali? É. Pra começar a colocar. Aham. Vai colocar sem cada lado mesmo? Isso. Eu posso colocar a caixa inteira? Pode ser, 144 daí. Acho que vai ser mais resistente daí, né? Ok, pode ser. Pera aí. A gente vai ter que andar bastante rápido. Tá ventando bastante e parece que tá vindo chuva por aí. Mano, não sei se dá pra ver o tempo, mas a chuva já tá aqui, ó. Ó, a chuva vindo. E tá vindo, cara. Tá vindo. Você percebeu o tempo aqui? Aqui onde a gente tá, tá me indo brar, mas a chuva tá vindo. Vocês conseguem? Vamos? Vocês me ajudam, todo mundo? Vamos, vamos. Vamos rapidinho. Vamos rapidinho? Vamos rapidinho. Os caras aqui vão me ajudar e vamos ver se vai dar certo. 100 camadas de camisinha no escapo do Camaro. É um negócio antigo aí, mas é um negócio bem divertido. Eu gostei bastante de fazer na MXJC aí. E aqui não vai ser nada diferente. Vai ser bem divertido o teste. Vamos ver se vai aguentar. Bom, galera, a gente tentou aqui, mas já começou a chuva a escavar bem forte e a chuva já tá aqui do lado, cara. Então a gente vai ter que trocar de lugar, infelizmente. Ó, garotos. Guardem. Não vai dar mais tempo. Guardem. Tudo no porta-malas, depois a gente conta de novo. Tá. Bye. Joga. A gente vai em outro lugar, galera. Um lugar de preferência fechado, porque aqui, infelizmente, não vai dar, mano. Aqui, infelizmente, deu errado. E agora? Não, já liga e vê se você vai pegar. Já tem quantas camadas aí? Acho que tem umas 30, mano. Não, será que tudo isso? Tem, mano. Será? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Chegou umas 15. Você fez quanto lá também? Eu fiz aqui, acho que umas 20, eu acho. Uns 15, 20. Beleza. Então, guarda tudo no porta-malas e vamos achar. Então, isso aqui já já vai encher de água. Fica vendo. Me escuta, já já vai começar a chover feio. Mas aguarda antes que chove, aguarda antes que chove, meu Deus. Não, 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 não. Miguel, liga lá o camada. Liga o camada? Vamos ver, vamos fazer o teste. Vai. Acelera. Acelera. Acabou, acabou. Caraca. Eu não vi, velho. Miguel, fez uma bolona. Bem grande. Bem grande. Ah, eu não vi, velho. Fez. Nesse escape aqui que o Boquinha fez, mano, o bagulho ficou, tipo, enorme, tá ligado? O seu foi ligar, tipo, estourou. Prontinho. Encontramos um lugar coberto dessa vez. Aqui não tem perigo de chover, nada. Agora vai, né, negão? Agora, filho, você pode chover a camisinha aqui dentro, meu parceiro. Mano, eu não tô nem entendendo o que você vai fazer. O que você vai fazer? Mano, eu vou colocar 100 camisinhas em cada escape. E detalhe, a gente já fez um teste. E ele não estoura a camisinha, ele enche e vai enchendo até... Mano, eu acho que você vai fazer cagada. Não, por quê? Imagina sem camisinha enchendo, o que isso aqui vai virar? Não, vai estourar depois, eu acho, né? Eu quero só ver o que isso vai... Eu não tenho nada a ver com isso. Ok. Agora vai, né, sem chuva. Agora vai, agora vai. Ô, Mi. Oi. Coloca mais apertado, igual o Boquinha tava fazendo, pra ela esticar, tá ligado? Vai esticar mais? Bora. Bora. Olha ela. Então começou tudo de novo. Sorte que aqui, cada caixa daquela tem 144 camisinhas, não tinha só 100, tá ligado? Então a gente gastou algumas e agora realmente vai umas 110 camisinhas em cada escape. A gente vai fazer o título do vídeo. Vai dar bom. Vai dar bom. O que é isso? Mano, o que você fez aí? Tô tentando fazer um negócio legal aqui, ó. Ô, Thiago, olha lá. Tô tentando fazer um negócio que cresce na mão aí. E ela tá dando certo, meu, Léo. Conta o sentido que tem. Ah, mano, aqui. Vocês fizeram dúvida. O que é isso aqui, Léo? Que é o conteúdo familiar, Léo. É camisinha, mano. Ah, é, é verdade. É o formato da camisinha, tá, gente? É. Não é? Eu acho que não é, não. É sim. E ele tá com o maior cuidado aí. Léo, aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, esse aqui, ó, é de alguém que tá perto. Olha, ó. Para. O noticiário. É o familiar. Chega, chega de gracinha, galera. É só um preservativo. Vamos parar de gracinha aí. Agora, mano, colocamos 100 camadas de camisinha no escapamento. Foi mais de 100, né? Foi mais de 100. Foi muito mais de 100. Foi bem, foi uma 140, né? Que cada caixa vem quanto? 140? É. 144. Então foi 140. Nós usamos umas 20. Nós usamos umas 20 quilômetros. É, vamos 120 cada. Mano, olha o tanto. Olha o tanto. Olha o tanto de lixo. Vamos ligar o carro? Vamos. Tá, tá na sua mão. Eu acho que não vai estourar. O que você acha? Pera aí. Ó, na minha opinião, eu acho que umas 10 vai encher e o resto vai, tipo, explodir. O que você acha? Mano, eu acho que vai estourar tudo, mano. O que você acha? Eu acho que não vai estourar. Vai fazer uma bolha gigante. Eu tô apostando que vai fazer uma bolha gigante também. Vamos lá. Ih, não fez nada. Não fez nada. Acelera. Acelera mais. Ih. Ia segurar, ia segurar. Eu achei muito forte o Camaro para as bexigas. A camisina. A camisina estourou. Saiu tipo um vento gigante. Mano, olha o que fez aqui, galera. Olha esse aqui. Olha o tanto de camada que tem. Agora, para tirar, vai ser um sofrimento. Olha aí. Caraca. Mas foi legal, hein, mano. Foi legal. Olha o trabalho, olha o trabalho. O certo é ficar aqui mesmo. Aí os cabos vão esquentando e vai saindo. Ah, é. Jogando lixo na rua. Mano, isso aqui não vai sair, não. Tá foda tirar? Não sai, não, né? E se passar uma faca? O que é faca? Vai estragar tudo isso, cara. Vai tirando sim, pouquinho. Vai, pouquinho. Eu vou te incentivar. Tá dando certo, hein, Mi? Eita. Mano, que massa que foi. Foi legal essa experiência. Agora, para tirar, tá dando trampo. Eu esperava que ia encher uma bola gigante. Se não tivesse acelerado, tinha dado certo. Mas foi legal, foi legal. Foi legal, né? Olha aí que estoura tudo. É, é forte, né, mano? É forte, forte. Agora vai, Boquinha. Olha que da hora, ó. Mano, tá cortando tudo. Nem sofre. Olha. É potente ou não é? É potente. Nossa, que trampo que tá dando, cara. Isso, vamos barrer. Vamos barrer. Não vamos deixar lixo. Vai, bem limpo, viu? Bem limpo aí, ó. Mano, que experiência louca, tá ligado? E tá bem que a gente veio aqui no lugar fechado. Porque para limpar a rua do Grau, onde a gente estava, ia dar um sofrimento que a gente estava sem vassoura, sem nada. A gente teve que catar pedacinho por pedacinho. Ainda bem que aqui a gente tem vassoura, tem tudo. Vamos jogar tudo no lixo. Para não deixar lixo aí no chão, né? Que sorte, né? Era melhor ter feito aqui, né? Ainda bem a gente devia ter vindo aqui antes. Mas lá foi legal para ter experiência. Sim. Tá quase, hein, Boquinha? Tá quase, tá quase. E se puxar aqui, não vai? Nossa, que trampo, mano. Acho que aqui agora vai. Ah, é. Logo que tem pouco aí, ó. Tá saindo tudo. Abraça, vai. Aê! Aí, galera. Um escape, ficou zero. Ficou azulzão. Ficou top. Eita! Estoura, mano. Chega a estourar. É muita pressão aí, mano. Ô, imagina a pressão do Teg, Thiago. Tá forte o bagulho, hein, fi? Olha. Olha. Chega a estourar, cara. Vai, vai aqui. É só se empurrando, meu. Então, galera. Essa foi a experiência com o Camaro. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se você gostou, já vai deixando o like, mano. Mas deixa o like com força. E deixa a sua próxima ideia de experiência para a gente fazer. Tanto com o escape da XJ ou com o escape do Camaro. Tanto faz, beleza? Deixa nos comentários. Deixa o like também, mano. Não esqueça do like, é muito importante vocês quando dão o like. Me apoia a fazer mais e mais vídeos. Então é isso aí. Vou te abençoar por aqui. Tamo junto. Valeu, nós e... Ui! Tchau, 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 tchau.